A obra A Princesa e o Sapo foi sugerida por Abby Christina e eu fui procurar e achei na internet a informação de que, na verdade, esse é um livro dos irmãos Grimm. Eu encontrei duas adaptações cinematográficas, O Príncipe Sapo, de Jackson Honsker e A Princesa e o Sapo, de John Musker e Ron Clements. Como eu não encontrei nem o livro e nem o primeiro filme, eu resolvi resenhar o longa da Disney. Obrigada pela sugestão, a Roberto e a Cristina. Fiquem todos abertos a deixar tanto nos comentários aqui no YouTube quanto nos do blog, a sua sugestão. Vamos à resenha. Eu adoro esse filme. É uma história sobre uma garota que gosta de um príncipe e tem uma amiga super cética que acha que os garotos são perda de tempo, mas que apoia a quase-irmã em tudo. Elas têm uma relação desde pequenas, mas o desenrolar da história não é apenas sobre isso. Tiana é uma bela jovem que vive em Nova Orleans. Desde criança, ela sonha em ter o próprio restaurante, o que faz com que tenha dois trabalhos e junte o máximo de dinheiro possível. Para conseguir a quantia necessária para que, enfim, possa alugar o imóvel de seus sonhos, ela aceita trabalhar na festa realizada por Charlotte, sua amiga de infância, que é a quase-irmã. Charlotte deseja conquistar o príncipe Nivim, que acaba de chegar à cidade. Entretanto, o incidente faz com que Tiana vá ao quarto de Charlotte. É quando surge um sapo anunciando ser um príncipe e pedindo que Tiana lhe conceda um beijo para que o feitiço nele aplicado seja quebrado. De início, Tiana acha repugnante a ideia, mas aceita ao receber a promessa do príncipe de que conseguirá para ela a quantidade necessária para concretizar o aluguel. Só que, ao beijá-lo, ao invés de ele se tornar humano novamente, é Tiana quem se transforma em sapo. É muito, muito legal ressaltar que, segundo algumas fontes, a Tiana é a primeira princesa negra da Disney. O filme foi lançado em 2009 e, também segundo informações publicadas em sites oficiais, a Disney foi fundada em 1923. Ou seja, mais ou menos 85 anos foram necessários para que alguém como Tiana aparecesse nas telas. Também é legal dizer que o título original do filme seria The Frog Princess, mas a companhia achou mais favorável que trocassem, após receber reclamações sobre preconceito racial. Pois é, esse é um filme e tanto. Eu adoro ele e recomendo a todos. Aproveito para pedir que respeitemos todos uns aos outros, pois todas as vidas importam. E aí O filme é um filme de